Oi galera, vamos começar mais um Quartas Divas e hoje eu vou responder a tag do batom. Eu vi a Patrícia respondendo essa tag e aí eu decidi fazer porque eu adoro batom. Ela deixou à vontade, pessoal, quem quisesse fazer e aí eu decidi fazer. Então vamos lá. Alguma vez já usou o batom da mãe? Eu já usei o batom da mãe, da avó, da tia solterona, só não usei o batom da minha irmã, porque a minha irmã é 20 anos mais alta do que eu. Então se eu entrasse no quarto dela e fizesse bagunça, já viu, né? Eu ia ser a maior veja de cada. A idade do primeiro batom, eu acho que eu nasci com uma chupeta e com um batom, porque, gente, a vida inteira eu usei batom, é uma coisa assim que eu não dispenso por nada, é uma coisa assim que eu tenho que ter. que, assim, pode acabar rímel, sombra, pancake, base, tudo, pode, assim, tudo da linha, tudo de maquiagem pode sumir da face da terra, mas batom não. Tipo, é uma coisa assim que eu não vivo sem e quando o pessoal vira pra mim e fala, ai, eu só tenho um batom, ai, eu só tenho dois batons, eu acho um absurdo, que eu acho muito pouco. Então, é assim, eu amo, 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 amo batom. Idade da primeira maquiagem, assim, galera, eu me maquiavo com frequência, até porque, assim, nenhuma mulher daqui de casa faz isso, né? Porque minha mãe, ela não... agora ela não passa nem mais batom, ficou relaxada. Mas antes, ela passava só batom e rímel, rímel incolor. E... ela falava que eu não posso tomar maquiagem aqui por causa que aqui é muito quente. Então, dependendo do dia, você não pode passar base, você não pode fazer uma maquiagem elaborada, porque senão chega no fim da noite, sua cara tá toda derretida, né? Tá, que agora existe primer e tal, tudo mais, na época dela não existia. Então, ela... Então, ela me desanimava de passar outras coisas aqui, né? Ela falou que quando ela morava em São Paulo, ela até fazia mais maquiagem. E a minha avó, assim, a vida inteira, pra ela, a única coisa de maquiagem que tinha que ter, que uma mulher tinha que ter, era batom, né? E a minha irmã, ela já não dispensa o delineador, né? Então, no geral, assim, as mulheres daqui de casa nunca usaram muita maquiagem. Então, como eu não cresci nessa história de ver um monte de mulher se maquiando, né? Eu só via elas passando batom, desmiador, rímel. Então, eu acabei não tendo essa... tanta... essa vaidade assim. Eu fui me maquiar pela primeira vez, há uns três anos atrás, quando eu comecei a ver uns primeiros vídeos aí. E aí, devagarzinho, eu fui comprando as minhas coisas e tal. E aí, agora, quando tem alguma festa, né? Mais assim, eu me maquio, né? E, assim, faço as makes básicas, né? Pra não ficar tudo parado, né? Porque a gente sabe que festa é difícil, né? Mas, enfim... Batom vermelho ou rosa? Ai, vermelho. Eu não gosto muito de rosa. Na verdade, eu tenho mais batom... é... nude. Eu tenho mais batom nude e mais batom amarronzado, assim. Tenho uns corais, né? E agora eu tenho uns vermelhos que a Glace me mandou. Falando em inglês, esse é um dos esmaltes que ela me mandou. É o Atenta da Ludurana. Eu passei o extra brilho da Ludurana por cima. Gente, muito bom esse esmalte. Olha o brilho dele. Além de brilhar, o extra brilho faz secar rápido. E é muito bom. Eu lembro que foi festival, né? De... De karaokê. E eu precisei fazer o meu cabelo. Eu falei assim, nossa... Vai sair tudo, meu... As pontas do meu esmalte, por causa que tem que pegar grampo, colocar, tal, tudo nos rolinhos. E aí não saiu, gente. Ficou perfeito. Né? Começou a sair as pontinhas já, mas porque eu já fui trabalhar, já passei plano e tal, tudo. Aquela vida de escravo. Mas, enfim. Bom, voltando. Entre vermelho e rosa, eu prefiro batom vermelho. Que nem... Tá, tem um tipo de rosado que eu gosto, que eu uso. Que é um... É um rosado que ele é mais... Ele é mais cintilante e ele é mais voltado pro tom nude. Aí esse rosado eu até uso. Mas é difícil, assim. Se nem, tipo, eu falar... Ai, é um batom rosa. Eu não uso, não. Não uso, não. Não gosto. Não gosto. E eu não gosto de batom sem cor. Eu gosto de batom que dá cor ou que realça a cor da sua boca. Eu não gosto de batom que você passa e parece que você passou brilabial, que você passou balma, alguma coisa assim. Que nem... Eu até tinha preconceito com o balma, que nem eu falei. Se for pra andar com um negócio sem cor, eu não passo nada, né. Mas é isso. O batom que pagou mais caro. Gente, eu sou muito pão dura com maquiagem. O batom que eu paguei mais caro, na verdade, foi um batom, foi um gloss. Eu paguei 16 reais, assim, chorando, sabe. Eu não pago caro de maquiagem, porque maquiagem é uma coisa que dura muito. Muitas vezes a gente não consegue usar tudo e às vezes a gente acaba tendo que jogar fora, porque fica ruim. Então eu não gasto muito mesmo. Não gasto mesmo. Né, que nem tem gente que... Muita gente vira e fala, ah, então às vezes compensa você juntar pra comprar alguma coisa que você quer muito e tal. Toda uma base, um batom que você quer muito e tal. Assim, quem quer fazer isso, faça, né. Se você vai ficar feliz fazendo isso, faça. Né, até porque se uma das minhas prioridades fosse ter um batom, uma base, assim, que custasse, sei lá, 50 reais, Mas eu faria, eu compraria, né. Só que eu... Isso eu não faço. É uma coisa que eu não faço. Posso gastar com outras coisas, né. Roupa, sapato, essas coisas que... Que tem mais durabilidade. Mas agora de maquiagem eu não faço isso não. Coisa mais incomum que você fez com batom. Na verdade... Uma coisa... Bom, eu vou contar a história. Eu tava andando na rua, feliz, alegre e saltitante, e achei um gloss. Um gloss da Vondalinha Summer Gloss, da primeira vez que saiu. E era um gloss consideravelmente caro, né. E eu não pude comprar. E eu achei esse gloss na rua. Coisa mais, achei esse gloss na rua. E peguei e usei o gloss. Porque eu ando ele por um bom tempo. Fui jogar ele fora esse tempo, né. Muita gente me chamou de louca. Falou, ai, podia ter te dado alguma coisa, enfim. Ah, tá, podia ter me dado alguma coisa, mas não deu. Enfim, foi uma atitude, assim, bem pensada, bem louca. Mas, né, não aconteceu nada, então... Tudo bem, tudo por um batom, né, enfim. É um batom que você recomenda, que, no caso, eu recomendo. Ai, gente, olha, tem muita marca boa aí, né. Que nem os da Art Makeup são muito bons. Da Vinic são muito bons. Da Bira Rainha é bom, mas ele fede, então... Eu não recomendo, né. Mas olha, um batom que eu recomendo e eu acho que, assim, é o... Best forever, ever, 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 é o... São os batons da Avon. Qualquer um, de qualquer linha, sabe. São os melhores batons que eu já usei em toda a minha vida. É os da Avon. Que nem, tipo, ele hidrata, ele desliza na boca, sabe. As cores são muito lindas, né. E essa história, Avon, Avon, ever, pra batom. Eu sempre usei batom da Avon. Não é porque agora eu revendo a Avon, não. Desde que eu me conheço por gente, é batom da Avon. Todo mundo aqui em casa usa outros, mas é mais Avon do que outra coisa, né. Eu lembro que minha avó, ela usava direto Marajoara. Né, mas... Enfim. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da tag. Quem quiser fazer, faça. E um beijo pra Pathy, né, que fez essa tag aí. Eu vou deixar o canal dela no box de informações. E é isso, galera. Até semana que vem, no próximo Quartas Divas. Tchau. Tchau.